Arcano 53 Seu link, mais seu comentário, mais sua inscrição, mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semelhante nossa imensa gratidão. Tarou, Arcano 53, o ressentimento. Elemento, A.R. Este arcano nos mostra a dualidade de atitudes que a pessoa tem por impulsos originados com a multiplicidade. Este arcano nos convida a refletir sobre o que é o homem terreno e o homem divino. O homem terreno age por impulsos alternados, o homem divino age em uma frequência contínua porque não está afetado por massas que alteram sua conduta. A rivalidade é o resultado de uma lei mecânica que conhecemos como a lei dos opostos, que atua a partir dos nossos centros, da mente e de nossas emoções, produzindo os mais variados eventos, muito complexos para entender e compreender por quê. Quando a mente analisa uma emoção, pode rechaçá-la ou justificá-la. O mesmo ocorre com os instintos, produzindo dentro de nós grandes conflitos, impossíveis de resolver. Por isso é que com a mente não se pode estudar o ego. Por que a mente utiliza para? Esse estudo também há um eu. O mesmo acontece quando um policial vai prender outro policial. Surge uma briga, uma batalha, só a compreensão e a consciência podem estudar nossos problemas psicológicos, porque a compreensão corresponde a uma mente superior e a consciência corresponde à alma divina. Este arcano se relaciona com o arcano N8, Job, e determina para o consultante que, modere seus ímpetos, que equilibre suas emoções, que relaxe e espere o futuro confiantemente. 53. O RESSENTIMENTO Em, o princípio da represália. Et, não brandas espada vingadora nem temas espada reparadora. A V, Saturno, letra X, número 8. E G, reveja sua conduta e achará a origem de seus agravos, seu ressentimento não é saudável. D, é preciso prevenir-se. R, inaptidão, ataques, críticas, calúnias, perigo pelo fogo, lutas com pessoas de posição. Tarô de Marcélia Cavaleiro de Espadas Significado O Cavaleiro de Espadas é uma carta de mudanças positivas na vida. Ela aparece no jogo para mostrar que você se encontra em um momento de transição e transformação. Você avança bravamente em direção aos seus objetivos, e seus desejos mais profundos, e pelos quais lutou tanto, começam a se realizar. Mas, cuidado para não acabar passando por cima daqueles que mais o apoiam em seu caminho. A ânsia pela conquista e a ambição podem acabar cegando e fazendo encarar desafios maiores do que está preparado para enfrentar. Isso pode derrubá-lo do cavalo com tamanha violência que uma recuperação se torna demorada e angustiante. Preste atenção às consequências de seus atos e envolva-se em batalhas que está preparado para enfrentar. Cuidado para não acabar sendo muito impulsivo e machucando alguém que lhe quer tão bem. Esta carta também representa a vitória sobre os desafios e obstáculos presentes no caminho. A força para superar qualquer dificuldade sempre esteve com você, pois você se mostra determinado a seguir em frente, basta que você se concentre, pense estrategicamente e haja com diplomacia e inteligência, deixando de lado toda a ansiedade que, porventura, ainda sente. Você está no caminho certo e as recompensas pelo seu esforço lhe serão entregues no devido tempo.